Muito bem, vamos neste vídeo abordar o teorema dos senos, dos cossenos e o teorema de Pitágoras. Aqui estaremos sublinhando o conceito envolvido em cada um dos teoremas, as diferenças, as limitações e as suas aplicações. E aqui no grupo das aplicações estaremos resolvendo 4 exercícios para mostrar as grandes diferenças e quando aplicar cada um desses teoremas. Meu nome é Pedro da Glória Valiz, seja bem-vindo ao canal KDish. Muito bem, para começar aqui, vamos começar mostrando aqui esta figura, que no caso é um triângulo. Se formos a contar aqui o número de ângulos, teremos 1, 2, ok? Terei aqui 1, 2, 3. Bom, este polígono nós chamamos de triângulo. Se eu considerar aqui um vértice A, aqui um certo vértice B, aqui um vértice C, o lado oposto ao vértice A posso chamá-lo de lado A, o lado oposto ao vértice B posso chamá-lo aqui de lado B e o lado oposto ao vértice C posso chamá-lo aqui de vértice C, ok? O nosso objetivo agora, em primeiro lugar, é mostrar aqui o teorema dos senos, tá? Vamos enunciar o teorema dos senos dentro deste triângulo aqui, ok? Teorema dos senos. Muito bem, agora, para enunciar o teorema dos senos, é preciso olhar atentamente na figura. Agora, imaginar que eu quero aqui falar do lado A, ok? Então, teria aqui, segundo o teorema, o lado A dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado A. Qual é o ângulo oposto ao lado A? É este ângulo em frente do lado A, que no caso é o ângulo no vértice A. Então, dividido pelo seno do ângulo no vértice A, sempre será igual aqui, por exemplo, aqui ao lado B, teria aqui o lado B dividido pelo seno, ok? Do lado oposto ao lado B. Então, qual é o ângulo oposto ao lado B? É este ângulo com vértice em B. Então, teria aqui seno do ângulo com vértice B, sendo também igual, ok? Sendo também igual, aqui ao lado C, e dividido aqui pelo seno do ângulo oposto ao lado C, que no caso tem vértice aqui em C. Então, será seno com vértice, seno do ângulo com vértice C. Este aqui seria o teorema dos senos, tá? Este é o teorema dos senos bem aqui enunciado. Mas nós poderemos também inverter isto. O seno estar aqui no numerador, aqui os lados no denominador. Então, ficávamos com seno de A sobre B. Aqui também teríamos seno do ângulo aqui em B sobre o lado B, sendo igual ao seno do ângulo em C sobre aqui o lado C, tá? Também pode ser escrito desta maneira aqui. Não tem problema, no final das contas nós teremos aí o mesmo resultado, tá? Então, essas três razões no teorema dos senos são iguais. Agora, o que você precisa entender é que eu não vou precisar das três razões para resolver um problema. Eu basta ter duas razões, eu posso aqui resolver o meu problema. Mas atenção! Imagina que eu queira, por exemplo, pelo teorema dos senos, calcular aqui o lado A. Agora, eu começo a perceber que para ter o lado A, preciso do lado B e também preciso do ângulo formado aqui em A, assim como o ângulo formado aqui em B, ok? Então, o teorema dos senos precisa de dois ângulos. E lembre-se que num triângulo, se tiver dois ângulos, praticamente tenho todos os ângulos daquele triângulo. Então, preciso dos ângulos todos para poder usar aqui o teorema dos senos. Agora, esta é a limitação do nosso teorema dos senos, o fato de sempre precisar de dois ângulos. Mas, em contrapartida, tendo os dois ângulos, ele só precisa de um lado para achar o outro, ok? Então, agora vamos ver o teorema dos cossenos para o mesmo triângulo, ok? Vamos usar o mesmo triângulo e agora tirarmos o teorema dos cossenos. Teorema dos cossenos. Agora, imagina que pelo teorema dos cossenos, eu quero calcular aqui o lado A. Então, pelo teorema dos cossenos, eu simplesmente terei que dizer aqui que o lado A, que é o lado que pretendo calcular ao quadrado, vai ser igual aos outros lados ao quadrado, que no caso é aqui o lado C e aqui o lado B. Então, será aqui C ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes estes lados aqui envolvidos, que no caso é C e aqui o B, vezes o cosseno, porque o teorema é dos cossenos. O cosseno do ângulo oposto ao lado que aqui coloquei, ok? Este lado que pretendo calcular. Então, o ângulo oposto a este lado A é este ângulo com vértice em A. Então, será cosseno do ângulo A, tá bom? Agora, se eu quisesse pelo teorema dos cossenos calcular aqui o lado B, agora que você percebeu isto, como é que ficaria? Seria para nós B ao quadrado igual... Uma vez que estamos a calcular este, os outros lados são estes, o lado A e o lado C. Então, teríamos A ao quadrado mais aqui o C ao quadrado menos duas vezes estes lados que colocamos aqui. Então, seria aqui o A vezes aqui o C vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que colocamos aqui. Vamos lá. Em frente do lado B, o ângulo que nós encontramos é este ângulo com vértice em B. Por isso que vamos colocar aí o cosseno do ângulo B, tá bom? Então, isto é muito fácil. O mesmo você poderia fazer para tirar aí o cosseno, no caso, do lado C ao quadrado, ok? Então, ia colocar C ao quadrado colocando todos os outros lados ao quadrado, que no caso é A ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes o A e o B, A vezes B, ok? Vezes aqui o cosseno do ângulo oposto ao vértice C, que no caso é este ângulo em frente de C, ok? Este ângulo aqui, converte-se em C, tá bom? Então, este é o teorema dos cossenos para calcular cada um dos lados, no caso de um triângulo qualquer, ok? Atenção que o teorema dos senos e o teorema dos cossenos são, sim, aplicáveis para qualquer tipo de triângulo, tá bom? Estes não têm limites, tá bom? Agora, vamos verificar as limitações do teorema dos cossenos. Veja só que aqui, para calcularmos, por exemplo, o lado A, precisamos de duas medidas, ok? Os outros dois lados, e precisamos do ângulo oposto ao lado que estamos a calcular. Então, num caso em que temos um triângulo com uma medida só, nós não conseguimos aplicar aqui o teorema dos cossenos, porque ele vai precisar de duas medidas do nosso triângulo, tá? Agora, a vantagem do teorema dos cossenos é que, tendo dois lados, ele só precisa sempre de um único ângulo, que, no caso, é o ângulo oposto ao lado que se pretende calcular. Esta é a vantagem em relação ao teorema dos senos, tá bom? Agora, vamos ver uma situação que vai nos permitir aqui obter o teorema de Pitágoras, tá bom? Agora, vamos imaginar novamente o nosso triângulo, aqui tendo o vértice A, aqui o vértice B, aqui o vértice C, tá bom? O lado oposto ao vértice B, que, no caso, será este aqui, nós vamos chamá-lo de B. O lado oposto, aqui, ao ângulo com o vértice A, vamos chamá-lo de lado A. E o lado oposto ao vértice C, vamos chamá-lo aqui de C. Aplicando o teorema dos cossenos para este negócio, ok? Vamos aplicar o teorema dos cossenos para este triângulo aqui, mas, no caso, para calcularmos aqui o lado B, tá bom? Então, vamos lá, o teorema dos cossenos para calcular o lado B ficaria B², igual aqui aos outros lados ao quadrado, que, no caso, é A², mais aqui o C², menos duas vezes estes lados aqui envolvidos, que, no caso, é A, aqui C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que estamos a calcular. Estamos a calcular aqui o lado B, tá bom? O ângulo oposto ao lado B é este ângulo, que, no caso, corresponde a 90 graus, tá bom? Teríamos aqui 90 graus. Lembre-se que o cosseno de 90 graus é aqui sempre igual a zero. Portanto, ficaríamos com B² sendo igual a A², mais aqui o C², menos duas vezes A, vezes C, vezes aqui o zero. Agora, atenção, o zero em multiplicação, ele é absorvente. Então, este zero absorve toda esta expressão, ficando apenas com B², sendo igual a A², mais aqui o C². Este aqui é o teorema de Pitágoras, tá bom? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado sempre igual a cateto 1², mais cateto 2², tá bom? Agora, dá para entender com isto que o teorema de Pitágoras... Dá para entender com isto que o teorema de Pitágoras é um caso particular aqui do teorema dos cossenos, tá bom? Então, o teorema de Pitágoras só será aplicável em casos em que temos aqui um determinado triângulo retângulo. Este teorema não é aplicável em todos os triângulos, ok? Atenção, querido, aplique apenas este teorema em casos em que tenha um triângulo retângulo. Agora, vantagens do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele não precisa aqui de um ângulo, ok? Ele usa apenas os lados, só que para que possa usar aqui o teorema de Pitágoras, lembrando que isto é um triângulo retângulo, precisa de duas medidas, tá bom? Porque tendo duas medidas, pode ser esta ou esta, nós conseguimos isolar aqui a medida que falta, ou seja, isolar o lado em falta, tá bom? Com grande limitação por ser simplesmente aplicável a triângulos retângulos. Ok, uma vez que isto já foi entendido, nós vamos passar agora para mostrar as aplicações e as diferenças na prática do teorema dos senos e do teorema dos cossenos, ok? Lembrando que estaremos aqui a fazer quatro exercícios até que você veja a principal diferença nisto aqui. Muito bem, o nosso primeiro exercício será este aqui, que no caso é um triângulo retângulo, com um ângulo aqui de 60 graus, aqui com um ângulo de 90 graus, temos o lado X, aqui Y, aqui temos 18 centímetros, então pretende-se calcular o lado X e aqui o lado Y, tá bom? Há quem diga que para calcular os lados deste triângulo, nós precisamos aí de aplicar as relações trigonométricas, mas conhecendo o teorema dos senos, cossenos e de Pitágoras, nós não precisamos das relações trigonométricas para calcular lado nenhum de qualquer que seja o triângulo. Eu vou mostrar isto agora, ok? Bom, segundo o nosso conhecimento básico de triângulos, sabemos que o somatório de todos os ângulos internos de um determinado triângulo tem que ser 180. Agora, nós aqui temos 90, mais 60, daria 150. Para 180, faltaria aqui 30 graus, ok? Faltariam aqui 30 graus. Agora, nós temos um lado, mas temos todos os ângulos do nosso triângulo. Agora, para tal, seria viável aplicar o teorema dos senos, pois temos um lado e temos todos os ângulos. Aplicando o teorema dos senos, para este triângulo ficaríamos com, por exemplo, este lado 18, ok? 18 dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado 18. Por exemplo, o ângulo oposto ao lado 18 é aí 60 graus. Sendo igual a x, temos aí x, dividido pelo seno, ok? Pelo seno do ângulo oposto ao lado x, que no caso é aí 30, ok? Vamos colocar 30 graus. Deve ser igual também ao y, que no caso aí y, dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado y. O ângulo oposto ao lado y é este ângulo de 90 graus. Vamos colocar 90 graus. Agora, vamos trabalhar para calcular o x e o y. Bom, eu vou considerar simplesmente esta igualdade, onde tenho 18 sobre seno de 60 graus, igual aqui a x sobre seno de 30 graus. Uma vez que o nosso objetivo é calcular ou determinar o valor de x, é só chutar este seno de 30. Uma vez que está dividido, passa para lá e multiplica. Então, ficaríamos deste modo com aqui 18 sobre seno de 30 graus, 60 graus, vezes aqui o seno de 30 graus. Sendo igual aqui ao nosso x. Ou seja, organizando isto, x vai ser igual a 18 seno de 60 graus, vezes aqui seno de 30 graus. Bom, nós já estamos quase na reta final. É só buscarmos aqui a tabela dos ângulos especiais e fazermos aqui as substituições. Por exemplo, x aqui para nós vai ser igual a 18, dividido por seno de 60. Veja aqui na tabela. Seno de 60 graus é raiz de 3 por 2. Teremos raiz de 3 por 2, vezes aqui o seno de 30 graus. Seno de 30 graus, seno de 30 é 1 meio. Então, ficamos com 1 sobre 2. Ok? Agora, é preciso muita cautela para terminar a operação com sucesso. Aqui temos 18 dividido por esta expressão. Quando na divisão temos uma fração, sabemos que mantém-se este primeiro, multiplica-se pelo inverso do segundo. Inverso disto fica 2 sobre aqui a raiz de 3, vezes ainda aqui o 1 sobre 2. Vamos simplificar aqui o 2 com este 2. Ficaríamos no numerador apenas com 18 sobre aqui a raiz de 3. Bom, este seria o valor de x, mas podemos não gostar e decidirmos racionalizar esta expressão. Para racionalizar esta expressão, teríamos que multiplicar no numerador pela raiz de x de 3 e voltar a dividir pela raiz de 3. Portanto, ficaríamos com 18 vezes a raiz de 3 e no denominador ficávamos com raiz de 3 ao quadrado. Este quadrado com este quadrado ficamos com 18 raiz de 3 dividido aqui por raiz de 3. 18 por 3 é igual a 6 raiz quadrada aqui de 3. Está bom? Este será o valor do x. Então, este é o valor de x. Agora, com o mesmo teorema dos senos, podemos calcular aqui o lado y. Calculando o lado y, uma vez que isto é igual a isto também, poderíamos ter aqui 18 sobre seno de 60 graus, sendo igual aqui a y sobre o seno de 90 graus. Aqui faltou seno. Isto não se faz. Tem que ser seno aqui. Agora, uma vez que queremos calcular o y, vamos pegar este 90 e passar para lá. Ficamos com 18 sobre seno de 60 graus, vezes aqui o seno de 90 graus, sendo igual a y. Isto implica dizer que o nosso y é igual a 18 seno de 60 graus, vezes aqui seno de 90 graus. Muito bem. y vai ser igual a 18 sobre o seno de 60 graus. Já sabemos que é raiz quadrada de 3 aqui sobre o 2, vezes o seno de 90, que é sempre igual a 1. Agora, para terminarmos também a operação com sucesso, é só respeitar aqui a divisão envolvendo fração. Então, ficamos com 18 vezes o inverso deste, que será 2, sobre aqui a raiz de 3. y vai ser igual a 2 vezes 18, temos 36 raiz quadrada de 3, que racionalizando teremos a raiz no numerador e o denominador fora da raiz. y será igual a este por este, que será 12 raiz de 3. Está bom? Centímetros e aqui também centímetros. Pelo teorema dos senos, assim seria a resolução do nosso problema. Ok? Então, espero que tenha compreendido isto. Agora, veja este problema que trago aqui. Veja este problema aqui. Neste triângulo, nós conhecemos apenas este ângulo, que vale 60 graus. Temos este lado, que é 5, e temos este lado, que é 4. Pretendemos aqui saber o valor de A. Bom, de acordo com as condições do problema, uma vez que temos um e único ângulo, não dá aqui para aplicar o teorema dos senos para calcular o lado A, porque o teorema dos senos vai precisar de dois ângulos e nós só temos um. Não temos como achar os outros ângulos com apenas um ângulo. Ok? Então, vamos aplicar o teorema dos cossenos. Vamos lá. Aplicando o teorema dos cossenos, neste triângulo ficaríamos com o lado A, que é o lado pretendido, A ao quadrado, sendo igual a este lado, que no caso é 4 ao quadrado, mais, ok? Este lado, que no caso é 5 ao quadrado. Não se esqueça do menos 2, vezes, aqui, estes lados, o 4, vezes, aqui, este, que é 5, vezes o cosseno, ok? É o cosseno do ângulo oposto ao lado que estamos a calcular, ok? O lado que estamos a calcular é este lado A. Então, o ângulo oposto é 60 graus. Então, fica aqui 60 graus, tá bom? O lado que queremos ao quadrado é igual aos outros lados ao quadrado, menos 2 vezes os tais lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado, tá bom? Agora, A ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, que no caso é 16, mais 5 ao quadrado, que dá 25, menos 2 vezes 4, que dá 8, vezes 5, teremos 40, cosseno de 60, tá? Agora, vamos fazer isto do jeito mais fácil possível. A ao quadrado vai ser igual a 16 mais 25, devagar, isto vai dar 41, menos o 40 vezes aqui, o cosseno de 60 é 1 sobre 2, segundo este valor aqui. O cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, tá bom? Agora, o A ao quadrado vai ser igual a 41, você não vai fazer 41 menos 40, porque o 40 primeiro deve multiplicar. Ficando deste modo com 40 vezes 1, sendo igual a 40, dividido por 2, isto é igual a 20. Faça comigo, querido, devagar. 41 menos 20 vai ser igual a 21, ok? E para remover este quadrado, ficamos com A igual a raiz quadrada de 21, tá bom? Este é o valor do lado A. Uma vez que a raiz de 21 não é perfeita, vamos deixar deste jeito, tá bom? Então, este é o valor do lado A, significa que este lado A mede raiz quadrada de 21, tá bom? Brincadeira das crianças. Agora, vamos ver o próximo exercício, que no caso é o terceiro, depois veremos o quarto para finalizar. Vamos lá entender alguns pontos e alguns detalhes destes teoremas. Aqui, este exercício, temos que responder aqui, calcular aqui o lado X. Seria o teorema dos senos ou dos cossenos? Bom, uma dica muito fácil que te leva à resposta é olhe para o número de lados que tens. Apenas tenho um único lado. Então, o teorema dos cossenos não será aplicável. Terei que aplicar o teorema dos senos. Mas, uma vez que já tenho dois ângulos, vou aproveitar a situação para achar este ângulo daqui. Sei que o somatório tem que dar 180. Agora, 60 mais 75 fica 135 graus. Para 180, faltam 45 graus. Tá bom? Agora, aplicando o teorema dos senos, para este triângulo, ficaríamos com X, dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado X, que, no caso, é aqui 45. Seno de 45 graus. Isto igual ao lado que temos, que, no caso, é aqui 6 raiz quadrada de 3. Aqui, centímetros. Dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado que temos aí, que, no caso, é seno de 60 graus. Só isto é suficiente para resolver ou calcular aqui o lado X. Passando isto para lá, X vai ser igual a 6 raiz quadrada de 3, dividido por seno de 60 graus, vezes, aqui, o seno de 45 graus. X vai ser igual, aqui, substituindo os valores, 6 raiz de 3, dividido pelo seno de 60, que é a raiz de 3 por 2, vezes o seno de 45, que é a raiz de 2 por 2. Tá bom? Agora, aplicando ou fazendo estas operações, teríamos que manter este, que, no caso, é 6 raiz quadrada de 3, multiplicar pelo inverso deste, que é 2 sobre a raiz de 3, vezes a raiz de 2 sobre aqui o nosso 2. Veja só que só temos produtos, então, podemos simplificar este 2 aqui no numerador, com 2 no denominador, esta raiz de 3 no denominador, com esta raiz de 3 aqui no numerador. Então, X vai ser igual a 6 raiz quadrada de 2. Então, este será o valor do lado X, tá bom? Isto está sendo dado aqui em centímetros. Brincadeira das crianças. Agora, passando para o último exercício, uma vez que já falamos do teorema dos senos e dos cossenos, agora, nós temos um triângulo, ok? Um triângulo retângulo aqui neste ponto, onde conhecemos o valor deste lado, deste lado, e desconhecemos este valor. Bom, aqui, neste caso, uma vez que só temos este ângulo, poderíamos, sim, aplicar o teorema dos cossenos, mas, aplicando para calcular este lado, isto só para poder usar este ângulo, e depois calcular, isolar aí o Y, tá bom? Poderíamos, sim. Mas, nestes casos, é viável dizer logo de primeira que é um teorema de Pitágoras, ok? Então, tenho este lado, tenho este, tenho, falta-me este, o triângulo forma um ângulo reto, então, é um teorema de Pitágoras que terá que ser aplicado aqui, onde esta hipotenusa, que é o lado em frente de 90 graus, que será 50 ao quadrado, deverá ser igual aos outros lados ao quadrado, que, no caso, aqui é 40 ao quadrado, mais aqui este lado, que é Y ao quadrado, ok? Portanto, 50 ao quadrado, 2.500, sendo igual aqui a 40 ao quadrado, que dá 6.600, mais o Y ao quadrado, passando este para lá, temos 2.500, menos 1.600, sendo igual a Y ao quadrado. A diferença aqui vai ser igual a 900, que é igual a Y ao quadrado, então, Y ao quadrado é igual a 900, e Y será igual a raiz quadrada de 900, que é igual aqui a 30, ok? Metros. Bom, assim termina a nossa aula. Thanks, people. Até a próxima. Meu nome é Pedro da Glória Valiz. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, compartilhar este vídeo, ensinando deste modo a todos o teorema dos senos, cossenos e também o teorema de Pitágoras. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho